Vamos dar um pulo lá na capital, direto nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com o Matheus. Matheus, bom dia, qual é o destaque aí nessa manhã de terça-feira na capital? Bom dia, Israel, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar de um evento que vai ser realizado pela AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário. Vai acontecer hoje o quarto encontro estadual de incentivo à contratação da mão de obra prisional de Mato Grosso do Sul. Esse evento vai reunir autoridades e o empresariado local com o objetivo de fomentar oportunidades de ocupação à massa carcerária, além de demonstrar as vantagens da contratação da mão de obra prisional e incentivar o interesse de novos empregadores. Aqui em Mato Grosso do Sul, atualmente, pouco mais de 38% da massa carcerária está inserida em atividades laborais, sendo mais da metade em trabalhos remunerados por meio de parcerias com cerca de 220 empresas privadas e instituições públicas. Pela primeira vez, esse evento vai acontecer lá na cidade de Corumbá. Ele começa às 6 horas da tarde e vai ser realizado no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes, no Porto Geral de Corumbá. O evento também vai ser transmitido pelo Instagram para quem quiser acompanhar, lá no Instagram da IGPEN, que é arroba IGPEN, underline MS, underline oficial. IGPEN, underline MS, underline oficial.